Música 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 É uma sessão solene na Câmara Municipal Em homenagem ao instrutor de auto e moto escola A propositura do vereador Ricardo Silva Música Música O autor da propositura, vereador Ricardo Silva Ricardo, o Josias, o presidente do sindicato Falou que você foi o único que lembrou Dos instrutores de auto e moto escola Pois é, é uma categoria que merece o nosso reconhecimento Que merece a valorização Até porque o trânsito, infelizmente, está como está Porque estes profissionais não são valorizados como deveriam Então nós fizemos esse dia em homenagem a estes profissionais O Josias é um grande amigo Uma pessoa que luta muito pela categoria E uma categoria que merece o nosso reconhecimento Eu, quando vejo um auto escola na minha frente Eu me lembro quando eu fiz a auto escola Eu suava E depois que eu tirei a carta Eu moro em fazenda Eu vinha com o carro até a 9 de julho E descia a pé Minha mãe morava no prédio dos bancários Eu tinha medo do trânsito Então eu respeito muito o profissional É de respeitar mesmo E este espaço, Neuza, que você abre para essa sessão Serve também de orientação para que as pessoas tenham respeito Quando eu vejo alguém bravo buzinando para um carro de auto escola Que está ensinando um aluno Eu chego a me perguntar Será que aquela pessoa nunca passou por aquilo? Então nós temos que ter cuidado Temos que ter carinho Tanto com o instrutor que está ali Dando a sua vida para ensinar Como também pela pessoa que está aprendendo Muito obrigada e parabéns Parabéns, Neuza Muito obrigado E a todos também que nos assistem Josias Lamas Neto Presidente do sindicato do? Trabalhadores em auto escola Despaixando de Ribeiro Preto e região E esse dia, hoje é o dia do instrutor de moto e auto escola? Hoje é o dia do instrutor 16 de outubro É dia nacional do instrutor Mas como nós e o Ricardo Silva fizemos o dia do instrutor municipal É uma homenagem para o instrutor É a primeira vez que acontece isso no Brasil Isso é uma grande honra, uma grande satisfação Para nós e o instrutor, o trabalhador Serem homenageados na Câmara Municipal de Ribeiro Preto E como é que é ser presidente desse sindicato? Porque é uma profissão um pouquinho difícil, né? Porque quem está aprendendo já está inseguro Aí os outros que já são práticos Querem passar, que ficam buzinando Quer dizer, ele tem que ter uma firmeza Uma determinação, não é isso? Isso, ele tem que ter uma paciência, né? Para poder ensinar E ter aquela cautela Porque até mesmo o aluno quer ter pressa também, né? Mas o instrutor tem capacidade para isso, né? Então ele tem a paciência para poder ensinar O aluno aprender a dirigir em Ribeiro Preto Você está há quanto tempo no sindicato? Olha, graças a Deus eu entrei no sindicato em 2005 A nossa certidão sindical saiu em 2010 Esse é o segundo mandato meu Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu Ser reconhecido pela CLT, a categoria Então nós lutamos pelos direitos dos trabalhadores Nós vem lutando aí, vamos ver até quando vai E essa propositura do Ricardo Silva Essa homenagem, o que você disse para ele? Agradece, lógico Sim, e muito Porque ele se agarrou uma causa Que acho que nenhum vereador pensou em agarrar essa causa Quantos instrutores tem? Porque muitos vão receber diploma aqui hoje Isso, acho que vão ser 26 a 27 instrutores Que vão receber o diploma, né? Mais ou menos, nós temos em Ribeiro Preto Uns 480 instrutores Bom, foi um prazer falar com você O prazer foi meu, obrigado Deputado estadual, Rafael Silva Rafael, vou brincar com você agora Você diz que me conhece, sabe que eu estou nos lugares Por causa do meu perfume Que eu uso ópio há mais de 50 anos Mas de dia eu não uso ópio Eu não uso nem o perfume E você me conhece Me reconhece Você tem um perfume interior O perfume faz parte de você Você é um perfume Essa é a verdade, Neuza E hoje? Você é uma pessoa simpática E a pessoa simpática É o perfume do ambiente Onde ela convive Muito obrigada E essa sessão de hoje Que foi propositura do seu filho Que beleza Essa homenagem, né? É uma categoria consciente Consciente de sua responsabilidade De seus direitos Isso é muito bonito O Brasil precisa de consciência Na medida em que tivermos mais e mais consciência Na população Nós teremos um país muito melhor Pode ter certeza disso Muito obrigada, viu? Eu agradeço aqui estar com você Quer dizer, a sua amizade nos engrandece E a sua amizade nos engrandece Oh, baby! E a sua amizade nos engrandece 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 E a sua amizade nos engrandece